Salve rapaziada, tudo beleza? Tranquilo? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Bom, e pra você que não está conseguindo jogar o jogo Free Fire, porque ele fica fechando no meio da partida, trava a todo momento, você acaba perdendo pontuação na ranqueada, perde aí no squad, no duos, cara, realmente é muito chato. Mas se você prestar bastante atenção nesse vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês um código secreto onde você pode estar utilizando o seu smartphone Android e você vai fazer algumas modificações nas configurações da memória interna, pessoal. Mas pode ficar despreocupado porque você não vai levar banimento, você só leva banimento quando você mexe nos gráficos do jogo ou faz alguma dívida de modificações dentro do jogo. E hoje você vai apenas modificar a memória interna do seu smartphone Android porque ele tem apenas 1 GB de memória RAM, é muito fraquinho, por isso que o jogo fecha bem no meio da partida e você não consegue jogar a ranqueada a partida inteira. Preste bastante atenção pra você saber utilizar esse código dentro da memória interna do seu Android e assim você vai deixar seu smartphone muito, mas muito rápido. Preste bastante atenção pra você saber do código certinho, viu galera? Deixa o seu like aqui no vídeo, a meta aqui é de mil likes, conto com a sua ajuda, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. E a única coisa que eu peço em troca é o seu like. E também quero mandar um salve para a galera que comentou no meu último vídeo de Free Fire. O nosso primeiro salve vai para o meu amigo Zueirinho. O segundo salve vai para a Gardenia Ferreira. O terceiro salve vai para Gabriel Benedito. O nosso quarto salve vai para o meu amigo Igor Turto. E o nosso quinto e último salve para o grande amigo Thiago Santos. Cara, muito obrigado por você sempre estar comentando aqui nos nossos vídeos. E é claro, um grande salve para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Deixa o seu like e comente aí embaixo galera. Se você não encontrar galera, se esse código não der certo no seu modelo de aparelho, descreve aqui o modelo, a marca certinho, que no próximo vídeo vou estar trazendo aqui para vocês um novo código que vai servir certinho no modelo do seu aparelho, fechado? Então agora sem mais enrolação, bora lá. É o seguinte, o código pessoal é esse daqui. Você vai pegar seu smartphone Android, como vocês podem perceber, estou utilizando aqui o meu Galaxy J5 de 16 GB de memória interna e apenas 1,5 GB de memória RAM. Você vai pegar seu smartphone Android, você vai vir aqui nessa tecla aqui de chamadas e você vai digitar o seguinte código, vai digitar asterístico, jogo da velha, 9900 e jogo da velha novamente. Aguarda alguns segundos, vai abrir essa pequena opção aqui oculta e você vai procurar essa opção aqui galera, opção de CP RAM Login. Pode perceber que está aqui em off, ela está desativada, simplesmente você vai dar um clique em cima. E o seu smartphone, ele vai agora reiniciar, já ativado a CP Login. Vamos aguardar aqui o meu smartphone reiniciar e eu já volto para mostrar para vocês o segundo procedimento que você vai precisar utilizar. Vamos aguardar aqui ele fazer a reiniciação e eu já volto, viu galera? Muito bem pessoal, meu smartphone já fez a reiniciação. Agora eu peço que você preste bastante atenção porque nós vamos fazer o segundo procedimento. E outra coisa pessoal, se esse código aqui não funcionar no modelo do seu aparelho descreve aqui a marca o modelo que no próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês. E agora é o seguinte procedimento, você vai baixar um pequeno arquivo APK que vai te dar algumas opções nas configurações da memória interna para você poder deixar a memória RAM bem mais rápida, bem mais fluida pessoal. Você vai clicar no link na descrição, vai baixar esse pequeno arquivo APK e quando você instalar ele pessoal, vai abrir essa pequena opção aqui. Deixa eu clicar aqui para você. Vai abrir essa pequena opção aqui e você pode notar que tem diversas opções de otimização de memória RAM. A primeira coisa que você vai precisar fazer é clicar aqui no Boost Level. No seu geralmente vai estar aqui normal, você coloca Super Extreme pessoal. Toda vez que você for ativar, coloca Super Extreme. Você vai subir aqui mais um pouquinho, Alto Boost Frequência. Qual a frequência que você quer? 1 hora, 1 minuto, 2 minutos? Eu pessoal, eu aconselho você a utilizar aqui a cada 5 minutos. Assim você vai poder estar jogando o jogo FIFA, sendo um tipo de leque de travamento. Você vem aqui pessoal, também aqui ó, nesse Alto RAM Boost, vai dar um clique também aqui ó. Pode estar normal, você vem aqui e coloca Extremo. E assim pessoal, você vai ativar todas as opções, sempre colocando em Super Extremo. Em seguida você clica aqui em Boost, aguarda alguns segundinhos. Clica aqui em Boost e vem aqui e clica em Start. Clicou em Start, confirma novamente e agora você pode sair aqui e pode estar jogando seu jogo Free Fire que você vai conseguir jogar diversas partidas sem nenhum tipo de leque de travamento pessoal. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like aí agora e é claro pessoal, compartilhe já esse vídeo lá no seu grupo de Free Fire e assim você vai estar ajudando seus diversos amigos, beleza? Falou, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.